Cuida galera, olha a peia cobrindo aí, não brigava não, mas está brigando agora, tá brigando, o caboculinho que não brigava, cuida cuida, o caboculinho está indo só por cima aí, mas se for de lado a peia cobre, olha aí, brigando de verdade, cuida cuida. Esse aqui é o setorzinho da capivara, galera, menina a gente deu aqui o setorzinho, show de bola, show de bola o setor aqui, cuida cuida, cuida para cuida. Olha aí, a peia cobrindo de lado, brigando, o caboclo não brigava não, era só para cantar na cara, mas agora se inventou de brigar, cuida. Tchau. 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 Tchau.